Tudo o que comemos em um dia no sítio. Beleza, amigão? Isso é onde, hein? Tem local? E vambora. Afiar a faca. Afiar a faca não, né? Afiar o cutelo. Colocou lá dentro e vai agora. Pegou o carrinho, estacionou. Oi, meu povo. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, gente. Graças a Deus. Hoje, final de semana. Isso aí, Teófilo Ottoni, Minas Gerais, hein? Informação aqui, ó. Bem cedinho aqui na roça. As crianças estão dormindo ainda. Estou aproveitando aqui, gente, para fazer uma colheita. Vou fazer uma colheita aqui das coisas para o café da manhã. E também para o meu almoço. Porque hoje, gente, eu quero fazer um vídeo de tudo o que comemos no sítio por um dia. Opa! Estou aqui, gente, pertinho da minha casa. E aqui nesse bananá que eu vou tirar a banana agora. Fez a bananinha. Daqui a pouco minha mãe também chega para ficar com as crianças. Talita rural é pica demais. Sempre ela está vindo aqui me dando a mão. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal. Ativa o sininho nas notificações. Agora! Clica em todas para você receber todas as notificações dos vídeos do canal, que são todos sábados, seis e meia da tarde. E também me segue lá no Instagram, gente, porque tem muita coisa que eu não posto aqui, que eu posto lá no Instagram. Cleide Underline Lifestyle. tempo me impede, pessoal. E no Threads? Já está seguindo a Cleide Lifestyle no Threads? Ah! Segui. A verdade é essa. Cleide Lifestyle no Threads. Para eu gravar vídeo assim, Cleide, grava vídeo fazendo feira, mostra para a gente o que você compra no supermercado. Pessoal, por que eu não gravo esse tipo de vídeo? Porque todo mundo sabe que eu compro coisa no supermercado. Tem muita coisa que a gente não produz aqui no sítio, como por exemplo, arroz, macarrão a gente consome. Feijão, quando não tem, a gente compra no supermercado. Então tem muita coisa que eu compro no supermercado. E o supermercado, assim, não é novidade para ninguém. Eu quero mostrar para vocês, gente, aquilo que eu não preciso de comprar no supermercado. Isso é diferente, porque pode servir de inspiração para você. Mesmo que você tenha só um quintal, mesmo que você tenha só um terraço, até mesmo uma varanda de apartamento. Tem coisa que você pode ter, até mesmo num vaso, você pode... Uns temperinhos, uns temperinhos, tá ligado? Vem comigo para esse vídeo, gente, que vocês vão ver tudo que a gente com o meu dia aqui no vídeo. Do Ciro Bottini, vem lá. Gente, tem uns cachos de banana aqui, começou até a amadurecer no pé mesmo, aí o que eu fiz? Cobri assim, gente, com um plástico para terminar de amadurar por inteiro e os passarinhos não detonar, né? Gêmea. Lá vai ela, tá? Olha! Esquece! Que isso, que isso! Como é que é o nome? Desculpa! Cleide, sabe muito! Eu vou cortar só o cachinho de banana agora, gente, mas esse pé aqui, tem que descartar aí, porque não dá banana de novo, não. Então eu vou só cortar aqui para o... É mesmo? Olha aí! Não sabia disso, não. Estou com um pouco de pressa. Não sabia não, pô. Depois a gente elimina aqui o pé da banana. Informação, hein? Caralho! Olha lá! Olha que cortou de mão invertida, pô, pô, olha lá! Cortou? Cortou de mão esquerda, filho, agora cortou com a mão boa. Tem muita habilidade. Olha a habilidade, olha a habilidade. Ô, James! Era um cacho de banana? Ô, Cleide! Era uma cacho de banana. Obdestra? Por favor. Legal! E aí vai descartar o cacho, ó. Forte abraço! Olha o bíceps, olha o bíceps, olha o bíceps, tem que ser colhido assim, de vez, na cativa bem redondinha aqui, gente, a gente colhe, porque senão ela poca tudo. Ela não amadurece no pé, igual as outras. Ela poca tudo, ela racha aqui e olha só como é que ela está, perfeitinha, desse jeito que ela amadurece, que fica perfeita. E é muito gostosa essa banana. Bora lá, então? Vou colocar essa daqui para o macaquinho e essa daqui eu vou levar para a casa. Aí é o tomatinho, né? É o tomatinho. Tomate? Tomate? É o tomate. Olha o tomate. 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 Cenoura. Bonita, hein? Bonita. Às vezes tu é confiante que é mó cenourão, né? Cenourite. Agora, gente, eu vou colher coentro aqui, semente, pessoal. Vocês conhecem o coentro desse jeito aqui, ó? Minha região é muito consumida. Já passou o período aqui das folhas, aí deu flor e agora ele empendou a todo esses grãos. Ela parece um pouco o Blue Peng falando, né? O caneta azul. Pãozinho, gente, que é a sementinha. Aí a gente tira a sementinha verde, aqui tem vagem. É isso aí, isso aí, meu amor. O Ratatouille. É isso aí, irmão. É isso aí, tu sabe das coisas. Pessoal, carreira de vagem. E esses coentros aqui, tudo no ponto de colher. Aí é assim, gente, ó. A gente colhe e faz os pacotinhos. Olha lá, fazendo... Olha a habilidade. Amarrou. Olha o que que a gente tem aí. Vagenzinha, vagenzinha. É vagem? É vagem? Oxe. Isso tudo pro café da manhã, Cleide? O que que tu vai arrumar? Depois só é pro dia. É que ela tem um terrenasso. Ela tem um baita... Cebolinha? 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 Aqui eu tenho algumas berinjelinhas aqui. Eu não sei se é cebolinha, então eu não vou falar cebola ainda. Vida. Olha só. Ô, louco. Berinjelaça. I just wanna clean my room. Tem berinjela. Aqui tem pimentão vermelho, tem pimentão amarelo. Ah, pra fazer um ratatouille, fazer um ratatouille. Isso aqui é minha hortinha. Tá tudo misturado. Aí aqui, gente, tem coentro de folha, que dá pra poder fazer tempero também. Eu gosto muito, muito de... colocar, né? Socar no alho. Então, aqui eu bato junto com o alho no triturador. Esse aqui é um tipo de pimentão de folha, olha. Esse aqui é um tipo espinhudo. No outro, ó, vou tirar umas folhas aqui pra levar. Caralho, esse coentro é esquisito pra caralho. Eu tenho também um pouco de manjericão. Manjericão é uma delícia. Todo lado aqui tem manjericão. E aqui também tem orégano. Porra! Fazer uma pizza então? Vamos fazer uma pizza? Aqui eu também tenho um pouco de giló. Eu odeio o giló. Aí já não é comigo. O giló que tá produzindo. Também tem algumas mudas, gente, pra plantar de giló. Nossa! O pessoal tem muita dúvida a respeito dessa cultura. O giló, gente, pensa numa cultura que atrai inseto, atrai demais inseto. Porra! Que levem tudo, que levem tudo. Não sei o Cleide, pelo amor de Deus. Que você tenha muito giló na sua área. Mas eu não guardo muito giló, não. O pessoal que reclama, ah, o meu giló não tá produzindo. Provavelmente pode ser que seja inseto, pessoal. Então tem que investigar que tipo de inseto tá atacando. pra poder combater. O giló, gente, apesar do fruto ser amargo, né, ser amargo, o caule dele, as folhas, é doce. Então quando você corta assim, gente, a folhinha, tira a folhinha, é normal você encontrar até formiga ruena que é esse caule dela. Porque é doce. Então ela atrai inseto, gente, mesmo que o fruto seja amargo. Caralho! Olha lá! E até o bicho achar o caule doce, né? Que eu nunca achei o caule doce, particularmente. Ele vai comendo giló ruim mesmo. Ah, giló é amargo! Tem giló pra caralho, hein? O que é isso? O que é isso, Cleide? Tá, porra! Tá demais, hein? Ó, o berinjelão, mais um. É, que caralho! É, que caralho! Aí, essa berinjelinha! Aí, essa berinjelinha tá boa! Essa aqui, ó! Enorme essa, hein? Tá gigante essa, hein? É, que caralho! É, que caralho! Essa aí tá boa! É, que caralho! É, que caralho! Aliás, meu prazer! Dirigilão! Alô! Caralho! Que isso! Meu amigo! Que violência, Cleide! Qual que é a próxima? Caralho! Não é a próxima não! Ainda tem mais, ó! Pô, o saladão tá garantido, hein? Caralho! Olha isso, moleque! Ela puxou uma berinjela que parecia um cacetete! Mulhete! Coelho! Pelo amor de Deus! Ela tem tudo no terreno! Só um repolho pro meu almoço! Mas aqui, gente, tá lotado de repolho! Isso aqui, pessoal, eu jogo pra galinha! Então, isso aqui eu vou juntar tudo depois pra poder jogar pra galinha! Tem um pouco de brócolis aqui também, gente! Olha isso, tem tudo, velho! Olha isso, cara! Até empenduando aí, ó, sem colher! Vou tirar um pouco aqui pro almoço! Brócolis! Nós não tínhamos... Brócolis eu gosto! Nós não tínhamos... Brócolis eu gosto! Pessoal, aí deixou assim, ó! Começou a perder! Mas tem bastante aqui que dá pra colher ainda! Já pode almoçar, não? O brócolis funciona assim! Tem que estar sempre cortando pra ele sempre estar produzindo! Esse aqui é o brócolis ramoso, então dá várias vezes! Não dá uma cabeça só, não! Já pode almoçar! E montando um pacote! Olha aqui, olha que bagulho... Pô, é bonito pra caralho, tá? É muito bonito! A gente leva uma vida, porra, uma vida de parasita! A verdade é essa! É bom! Não vou mentir pra você não, Cleide! Minha vida é uma maré mansa do caralho! Mas o que você faz é muito lindo, Cleide! Parabéns! Você nunca vai ver esse vídeo! A verdade é essa! Mas é muito maneiro isso, pô! Caralho! Você, pô! Tem planta colhe, né, irmão? A verdade é essa! Tem planta colhe! Vou aproveitar que eu já tô aqui e tirar umas laranjas, pessoal! Porra, laranjinha do pé! Nossa, é demais de suco de laranja! Quem não gosta é louco! Tá carregado! Tá tendo muita laranja! Olha lá! Tá mais um fácil aqui, porque o restante tá lá no morro! Esse aqui é laranja Bahia! Dá até vontade, né? Se tu comer uma salada ou um suco natural, passa rápido a vontade, mas... Se dá vontade, dá! Caralho! Olha ele, cara! Ué, Cleide! E agora? Eu achei que tava comendo as bananas que ela tinha acabado de pegar! Caralho, olha aí, pô! Porra, olha a área dela ali, externa! Falaquinha do YouTube posicionada... Porra, quantos inscritos ela tem? 586 mil! Vamos ruxar pra um milhão! Vamos pra um milhão, Cleide! Agora vai lavar, né? Vai lavar tudo! Esse papo é todo a respeito! Que banana porra! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Acabado dando um picote! Olha a agilidade, a destreza! Entendi! Vou bater a flutuinha ali! Caralho! É só a granola! Planta... Ela planta... Planta... Garanola também? Tem plantação de granola? Ou mel? Isso aí não é açúcar não, é farinha láctea! Esquece! E daí! É aveia? É aveia? Será? Quer aveia? Pode ser aveia! Leite em pó? Será que é leite em pó? Fica na luz daí! Alegria! Alegria! E agora ela vai lá alimentar a galinha! Molecada! A galinha pintadinha da vida real, né? Que a garota ali é! Molecão! Tá jogando com a galinha fininha! Caralho! Um omelete! Pela manhã! Pega tudo! Pega tudo! Deixou um ali! Já coloquei a minha... Ah, é pra não dar falta, né? Será que é isso? Deve ser isso, né? A colheita aqui, pessoal! Olha que bonito, mano! Olha só! Tudo aqui... Já tá lá! Tem que deixar um, é verdade! Lavado! Pelo menos essas aqui eu já lavei! Já deixei aqui preparado já pro almoço! Nem tudo eu vou usar agora pro almoço! Eu gosto, gente, de ter sempre em mãos aqui as coisas que eu vou usar! Ok! Porque às vezes na correria do dia a dia não dá pra não poder ir lá no pé rapidinho buscar uma laranja, sabe? Porque as coisas aqui, tudo é uma longe da outra! Então tendo as coisas aqui... Pô, mas repolho bonito pra caralho, né? Repolho bonito pra caralho! Pessoal, pronto! E só ir no extra é umas 200 estalecas! Papo reto! Olha lá! Matinho, eu já consigo aí! Tem planta colhe, hein? Fazer aí tudo que a gente vai comer aí durante o dia! Não vou usar tudo aqui! Coisa pra caralho, mano! Almoço! Vou usar essas berinjelas aqui, gente! Vou fazer um ratatouille agora! Ai, caralho! Vou fazer um ratatouille! Qual a chance, moleque? Qual a chance? Qual a chance? Dá pra vocês! Como eu falei pra vocês, gente, eu moei aqui, ó, alho com dessas folhinhas aqui de coentro e aqueles outros coentros, aquelas de bolinha. Coloquei tudo no meio aqui, coloquei um pouquinho de sal e moei e vai ser meu tempero. Gente, dá um cheiro incrível isso aqui! Esse daqui eu vou usar no ratatouille. Quem não é foda da Cleide é louco, beleza? É o orégano e o manjericão. Pra fazer o ratatouille, gente, eu vou usar berinjela, aí eu vou usar também tomate, e vou usar pimentão, várias coisas aqui. Tem que ter mais ou menos o mesmo formato, gente, que eu vou ficar em fatias. Isso aqui é um jeito, pessoal, com a rum dos meninos comer mais coisa, viu? E de utilizar, né, as nossas verduras. Aí eu vou ficar tudo em fatias. Criança é foda. Criança não gosta. Eu, ainda bem que eu sou adulto. Pati assim, e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tá bom. Eu faço o possível, pessoal, pra usar aqui as verduras que a gente produz, né, de formas diferentes, pra ver se esses meninos meus como. Vocês sempre falam assim, nossa, seus meninos comem de tudo. O Gustavo come de tudo, gente. Agora a Giovanna já tá dando um trabalho pra poder comer. Não tá até escolhendo, né? Mas o bom é que, pelo menos, assim, às vezes ela escolhe uma coisa que eu faço e come aquilo e não quer mais nada. Por exemplo, às vezes ela come muita cenoura. Eu faço a cenoura, pessoal, e ela vai comendo cenoura, comendo cenoura, até. Então, por isso que eu vou fazer aqui uma variedade de coisas. Porque eu sempre faço uma variedade, porque é pra ver se ela come pelo menos alguma coisa daquilo que eu faço. Tá bom. Cortei várias rodelinhas de berinjela. Ok. Agora... Eu tô aqui numa marola, meu irmão. Vou te falar o agulho. Tô conversando com a Crede aqui, tranquilão pra caralho, viu? Eu vou cortar o tomate. Elimino essa partezinha aqui, que eu quero mais as rodelinhas. Chama na Zenital! Chama na Zenital! Ó! Cebola, mano. Ó o bonitão. Bonitão. Vou usar também, gente, no lugar da abobrinha, vou usar esse pedaço aqui da abóbora, viu? Pode usar abobrinha, tranquilo, viu? Mas como eu não tenho plantado, tem só abóbora, e já passou já da abóbora verdinha, eu tenho essa daqui. Tudo bem. Aí eu vou usar abóbora. Você vai fazer a receita tua, Cleide? Tem que ser os alimentos, assim, redondos, né? Que dá pra poder usar umas rodelas. Rodelinha. Sem terminar de picar aqui, gente. Olha isso, moleque. Tantão de verdura. Eu vou colocar cebola, tomate, berinjela, abóbora, os pimentão. Vai ser isso aqui, gente. Mas pode colocar também batata, batata doce. Não importa, pessoal. O importante é ficar colorido. O importante é ficar bonito. Aí aqui, pessoal, na panela, eu vou fazer um molho, gente. É pra colocar na assadeira e colocar as verduras por cima. Ok. Coloco aqui azeite. E o azeite tá em falta, hein? Vou colocar também aqui o tempero de alho e metro. O alhozinho bonito, hein? Deve tá um cheiro. Cebola, picada, tudo junto. Não tem uma medida de grato, pessoal. E o tomatinho. E o tomatinho. Porque vai de acordo aí com o gosto de vocês. Vou colocar um pouco também de... Coloralzinho. Coloralzinho pra dar o pão. Vou colocar tomate, pessoal. Vou deixar virar um molinho aqui. Vambora. Vamos botar tudo. Depois de pronta aqui, gente, eu vou colocar a cebolinha. Aí a cebolinha começa. Cebola! Eu não sabia se era cebolinha. Vou cortar uns pedacinhos de manjericão aqui no meio. E manjericão e aqui a orégua. Só as folhinhas aqui, ó. Pode ser também seco, gente. Não tem problema, não. Tá bom. Tá, pessoal? Vou usar essa forma aqui mesmo. Não vou usar a forma redonda. Caralho, é isso? O molho bonito. O molho espesso, né? Tá cheirando desse jeito que eu acho que já dava pra comer, viu? E vou fazer o seguinte. Vamos lá. Vou ir pegando as fatias e vou fazendo isso aqui, ó. Salteando, ó. Um de cada. Vai rodando. Cebola. Vou fazer isso aqui, ó. Cimentão. Vai. Tomate. Olha isso, moleque. Vai saindo a arte, moleque. Olha isso. Olha lá. Acabamos de ver essa receita, né? Com o Defante. Agora é outra perspectiva. E a molecada jogando, ó. Tem essa de computador, não, pô. Tem essa de Threads. Olha, gente. Que lindo que tá ficando. Mas vai ficar muito gostoso. Muito. Então vou regar aqui, gente. Temperar, né? Tá. Com azeite. Ficou bonito demais, moleque. Olha isso. O tempero aqui é a gosto, viu, pessoal? Um pouco de sal. Só pra dar o tom, né? Tem muitos legumes, então tem que colocar um pouco de sal pra temperar. Correto. Meu orégano. Pô, ficou bonitasso, moleque. Esse pedacinho aqui, gente. Pode ser o orégano também, o seco, viu, gente? Esse pedacinho de manjericão aqui no meio. E aquele alhozinho lá. Bota por cima aí pra dar um grauzinho. Aqui eu tenho um pouco de alho moído. Aquele alho com manjericão podia ser melhor, hein? Joguei a ideia. Vou colocar no forno pra assar. O forno tá pré-aquecido ali, tá bem quentinho. E vou deixar assim uns 40 minutos. Tá bom. Então eu vou ver que tá bem quente. Essa travessa é a maior zona, né? O azeite tá... Aí, de novo, ela chegou nesse alhozinho aí, esse alhozinho. Hino, hino. Cebolinha. O que ela vai prontar aí pra noite? Faz uma fritadinha, uma fritadinha. Desculpa. Desonar o de novo. Ah lá! Tô conectado com ela, tô conectado com ela. A verdade é essa. A verdade é essa, tô conectado. Jãozeta. Fogão de indução, né? Difícil, né? Caralho, moleque, cão. Fazer um tropeiro pra nós? Fazer um tropeiro pra nós? Que isso? Que isso? Vai abalar as estruturas. Que isso? Mano, vai aí, vai. Sabe das coisas. Esse moleque viveu mais a vida do que todos nós, tá? A verdade é essa. Doa em você ou não, é isso. Entendi, bom. Bolinho de cenoura? Isso que tá bolinho de cenoura? Eu não... Ah, tá, tá, ainda bem. Vai fazer um sucão, vai fazer um sucão. Achei que ia fazer um bolinho de cenoura. Se você faz um bolinho de cenoura agora, eu não respondo comigo. O ratatouli já tá durando. E esse arrozinho soltinho? Olha aqui, gente, o ratatouli, como que ficou. Eu vi agora. Ficou até bonito, viu? Mas o cheiro tá incrível, gente. É isso, tá muito lindo, mano. Aqui tá o arroz. E aqui, feijão de corda, uma farofinha aqui. Vocês lembram que eu colhi esse feijão? Putz, fala um bagulho. Ela podia, pô, com todo respeito, tá foda o animalzinho, né? Mas, pô, uma daquelas galinhas ali podia virar uma estatísticazinha, né? Podia fazer um franguinho assado acompanhando isso aí. Nossa senhora. Com todo respeito ao animal. O animal... Poxa, vida, galera. Né? Só uma... Pra ter uma proteína, né? Poxa, proteínazinha, pô. Pra acompanhar. Um catador, algum tempo atrás aí, tem um vídeo que eu colhi esse feijão catador. Guardei ele seco e fiz aqui uma farofinha com ovo. Aqui tem alguns peixes. Que isso, sardinha? Que isso? Aí já me ganhou. Aqui mesmo. Porra, fritinho, mané. E o limãozinho por cima. Isso aqui é traíra. Tá inteira. Daqui é a tilápia, que é pros meninos. Nossa, salada aqui de repouro. E também o pepino. Putz, que pariu. Deixa a galinha solta, Cleio. Solta a galinha. Tomatinho. Suco aqui de laranja. Com cenoura. Agora bora comer, gente. É um banquete, mano. Ela fez um banquete, mano. Solta essa faca, Cleio. Deixa a galinha. Deixa a galinha ciscar. Deixa a galinha ciscar. Quando a galinha viu o peixe fritando, a galinha ficou, caralho, sambando, moleque. Ih, 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 ih. Pô, moleque, isso adotou e foi bonitão, mano. Caralho. Aí, balco reto. Dei moral, mano. Foda-se. Dei moral. Rezando, né? Importante. Ah, mas a garotinha é muito bebezinha. Agora que eu vi, ela é muito criança, pô. É normal, é normal. Orando, né? Eu acho muito bonito essa porra. Eu já falei isso em algum react de algum vídeo que eu fiz. Esse costume de você orar antes de comer, né? Tinha um amigo meu que sempre rezava, sempre agradecia antes de comer. Tá ligado? É um bagulho bonito, mano. Vou te falar, é um bagulho bonito. Porque, pô, é foda, né? É um papo meio, porra. Parece papo de pai e mãe, né? Papo de padre. Mas, pô, uma caralhada de gente que não consegue comer, né? E a gente tendo essa oportunidade, né? Sempre vou agradecer. Porque, pô, é... Eu não tenho esse costume também. Tô junto com a galera aí. Com a maioria, imagino eu. Mas... É um bagulho de um costume bonito, mano. Maneiro. E agora, agradeceu também. Lau! Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Pô, achei que ela tá indo pro... Pro rebote, velho. É pegar um pouquinho mais. Aí. Uh! Que dia que essa criança teve, hein? Brincou, comeu e agora tá na rede. Esquece. Terminei de organizar tudo aqui, gente. E já vou fazer aqui um bolo, que vai ser com café dos meninos. Eu cozinhei, pessoal, o restante daquela abóbora que eu usei pro Ratatouille. E vou fazer um bolo de abóbora com coco. Vou usar duas xícaras... É isso aí, porra! É isso aí, Cleide! Um bolo de abóbora, uma xícara de açúcar demerara, o bom é duas xícaras, gente, mas eu não gosto muito doce. Vou usar meia xícara de coco ralado, meia xícara de água, também pode ser leite, meia xícara de óleo, pode ser óleo de coco também, três ovos, uma colher e meia de fermento e duas xícaras e meia de farinha de trigo. Vou deixar a receitinha na descrição do vídeo, viu, gente? Tá bom. Aí, por favor, ela sabe tudo. Pô, pô, que vídeo bonito, mano! Pô, pô, vídeo bonito, mano! Vídeo bonito, mano! É um vídeo bonito, mano! Porra! Muito legal, mano! Muito legal, minha! Mas, mano, sobrou ali, sobrou ali! Eu tenho tempo, eu tenho tempo. Ah, ela tem, ela viu. Depois de bater bem, coloco numa tigela. Colocou! Cara! E agora é só adicionar duas xícaras e meia de farinha de trigo. Ih! Coco ralado e o fermento pra bolo. Vamos misturar bem. Agora eu pego uma forma já untada, enfarinhada e vamos colocar aqui. Pegue um cafezinho, hein? Vem, Cleide! Faz uma calda de chocolate, Cleide. Tu é espancamento. Agora é só levar pro forno. Aí tu espanca a concorrência. Puta que... Pré-aquecida, 180 graus. Eu tô exagerando, ela falou que não gosta muito de doce. Mais ou menos 35 minutos, dependendo do forno. Mas aí é bom fazer o teste do palito e deixar coarar por cima. Ok. Depois do bolo, gente, já frio, assadinho. Tá cheirando pra caramba. Vamos desenformar aqui. Me dá os meninos pra comer. Ela tá bem errada, né, irmão? Ela sabe tudo. Ela sabe muito. Ela sabe muito. Alguna sai com uma facilidade fodida, filho. Ó. Um pedaço, um pedaço. Esquece. Não é miserinha não, hein? É pedaçudo. É pedaçudo. Boa. Caracal, caracal. O chucão, o golecão vai lá, falando e comendo, e a garotinha também. Gente, agora eu vou finalizar com a janta. Estou aqui com algumas das verduras que eu colhi hoje. Ela não para, ela não para. E eu estava aqui pensando, faço uma pizza de brócolis ou faço uma torta? Eu parte. Porra, me adota! Mãe, é brincadeira. Eu não quero que ela me adote. A senhora é uma mãe maravilhosa. Beleza? Mas, figurativamente, eu gostaria que ela me adotasse. Eu gosto mais de lanches do que janta mesmo, né? Comida. Comida eu como no almoço e de noite eu gosto de fazer um lanche. Perfeito, Cleio. Aí eu resolvi, vou fazer uma torta mesmo aqui com legumes. Uma torta bem saudável. Não é todo dia, gente, que o Laureano toma café em casa. Tem dia que ele passa, só dá uma corridinha rápida, come alguma coisinha. E na horta, às vezes ele come banana, come alguma fruta que tem e não vem para tomar café. Que é muita correria. Mas agora, gente, eu quero fazer essa tortinha para a nossa janta. Tá bom, pô. Com um pouco de azeite. Pô, a galera tá zoando aí o fato de ser torta de brócolis. Pô, brócolis é bom pra caralho, moleque. Panela, gente. Pode ser óleo também. Brócolis é bom pra caralho. Vou colocar o meu tempero. Junto a cebola de uma vez. Uma cebola. Quer dizer, na minha opinião, né? Galera que não vai. Vamos refogar todos os meus legumes. Depois de refogar aqui o tempero, vou juntar aqui, gente, cenoura ralada, vou juntar brócolis picadinho e a vagem que eu moí no triturador. Vou refogar bem aqui e vou deixar dar só uma murchada. Beleza. Pô, tá maluco, pô. Só não manda isso pra dentro. Fazer uma quiche, uma quiche. Uma quiche zona, hein? Uma quiche de palmito com brócolis. Depois de dar uma murchadinha, gente, eu vou tirar e vou reservar pra ele esfriar. Enquanto esfria lá os legumes, nessa tigela aqui, gente, eu vou quebrar três ovos. Isso aqui, gente, a medida vai de acordo aí com a quantidade de legumes, tá? Como eu coloquei, acho que foram três cenouras, um maço bem grande de brócolis, né? E foi bastante vagem. Ok. Aí eu vou colocar três ovos. E vai. Misturei como se eu fosse fazer o omelete. Ok. E vou colocar aqui, gente, ricota, tá? Aqui tem mais ou menos 300 gramas de ricota. Pode substituir, gente, por qualquer tipo de queijo. Só praudir, meu. Ou então frango desfiado. Só praudir, meu. Agora eu vou colocar meus legumes aqui. Já frio, gente. Esqueça tudo. É o quiche zão, porra. Vou pegar, gente. Caraca, moleque! Vamos fazer esse queijão amplada. Vai. E nós vamos colocar todo aqui. E taca. Nossos legumes ali. Que é a nossa massa, né? Perfeito. Perfeito. Vai dando aquela... Vou te falar bagulho, irmão. Depois de alisar bem aqui, gente, vamos colocar queijo por cima. Quem não quiser, não precisa de colocar, né? Coloca. Precisa colocar assim, porra. Uma seca bem gostosa desse jeito aqui. Pode colocar, porra. Pô, que delícia, velho. Que delícia, meu. Orégano. Orégano. Dessa vez vou usar o seca. Que delícia. Aí vai pro forno, gente. Mais ou menos, assim, uns 20 minutos. E até derreter esse queijo. Gente, enquanto a nossa torta assa. Já, já eu quero mostrar o resultado pra vocês. Como que ela fica. Esse vídeo, pra não ficar muito longo, eu dei uma adiantadinha nele. E quero mandar um abraço pra vocês agora. Opa! Abraço aqui, gente. Vai pra minha amiga Selma, lá da Paraíba. Salve, dona Selma. Pro Pedro Machado, da Bahia. Grande, Pedro. Da Silvantina e a Fernanda, de Açoré, Ceará. Alô, Ceará. Pra Roselane, da Austrália. Ô, louco. Pra Ivanilda, de Alagoas. E pra Rosane e o Ricardo Ramos, que me assiste lá do Pará. Alô, Pará. Gente, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por nos acompanhar. Um grande abraço pra todos vocês, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Não vai embora, não. Cadê a torta? Ah, tá. Que susto. Corte, corte. Corte. Esse queijo dá pra derreter mais, não é? Não. Mas ele ficou muito grande, mano. É. Bem legal. Bem legal. Bem legal. Pô, eu tenho que comer isso aí, você é louco. Papo reto. Sem criancice. Ai, é muito verde. Porra, é bom, mano. É gostoso, mano. É queijo. Ricórdoba. Olha isso. Tacou no tete. E cai a noite. Aí, eu vou te falar. Que vídeo, mano. Que vídeo satisfatório. Vídeo bom. Tchau. Tchau.